Marrento, cara de brabo, brabo, jeito de safado Gosto quando bota forte e me pega bolado Malvado, meu malvado favorito Bota forte, certo e grito, assim tu acaba comigo Em 97, da gente, só salta E só contra os turistas, caralho, solta Marrento, cara de brabo, jeito de safado Gosto quando bota forte e me pega bolado Malvado, meu malvado, favorito, bota forte, eu sei esse grito, assim tu acabar com o meu rendo Marrendo cara de brabo, um jeito de safado, gosto quando bota forte, me pega bolado Malvado, meu malvado, favorito, bota forte, eu sei esse grito, assim tu acabar com o meu rendo Machuca com força, me bota sem capa, me cutuca, mãe não para, hoje eu quero me envolver e não vou voltar pra casa Machuca com força, me bota sem capa, me cutuca, mãe não para, hoje eu quero me envolver e não vou voltar pra casa Eu só gosto de bandido rindo pra quem tá com forte Balança, chacoalho, lança, puxo, lança e mostra a COG Balança, chacoalho, lança, puxo, 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 lança, puxo Eu favorito, bota, bota, ceta e grito Assim tá acabado, mas eu não entendo Cara de pé, um jeito de safado Gosto quando bota forte, me pega bolado Malvado, meu malvado Eu favorito, bota, bota, ceta e grito Assim tá acabado comigo Machuca com força, me bota, se capa Me cutuca, vai, não para Hoje eu quero me envolver E não vou voltar pra casa Machuca com força, me bota, se capa Me cutuca, vai, não para Hoje eu quero me envolver E não vou voltar pra casa Eu só gosto de bandido rindo Pra quem tá com forte Eu só gosto de bandido rindo Pra quem tá com forte Balança, chacoalho, lança, puxo, lança e mostra a gota Balança, chacoalho, lança, puxo, lança e mostra a gota Salva-se 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 Salva-se